E aí, tudo bem? Espero que sim. Vim hoje testar essa base que já muitas blogueirinhas eu vi aí usando e fazendo o teste delas. Eu só agora fui comprar, mas eu resolvi testar também pra mostrar pra vocês que ainda talvez não tenham visto, né? Só que eu não tenho certeza se essa é a minha cor. Então vamos lá pra conferir. Gente, vocês podem ver que eu só corrigi um pouco a sobrancelha pra não parecer tão horrorosa aqui. E passei o hidratante labial. Mas minha pele só tá mesmo com hidratante. Eu lavei, passei hidratante e tá sem nada. Então uma parte eu vou colocar só com a base, que já tá o hidratante embaixo. E a outra parte eu vou testar também esse primer. Lágrimas mágicas. Que eu já falei dele no meu vídeo de comprinhas que eu vou deixar aqui no card. Aí vocês podem ir lá ver. E hoje eu vou resolver testar ele só nessa parte aqui do rosto. Pra ver se dá alguma diferença quando eu uso essa base, tá bom? Antes de começar a aplicar, eu quero falar que a cor dela é número 6 e é chocolate. Eu tô um pouco clarinha por não pegar sol. Então eu acho que vai ficar um pouco escuro. Porque eu não pude testar, já que estamos nessa época assim, né? Não podemos testar. Eu comprei, mas... Vamos tentar agora. Eu vou abrir aqui com vocês. Tá? Até com lacre. Vou abrir ela. E ela é bem laranjinha até. Eu tenho a base assim, então acho que vai dar. Qualquer coisa a gente tenta passar um corretivo depois só no final. Mas a intenção é vocês verem se funciona ou não essa base. Vou aplicar por todo o rosto aqui do meu lado direito. Só nessa metade. Sem o primer. E vou espalhar tudo com esponjinha. Porque hoje em dia, usar aquele pincel, pelo menos eu nunca gostei de aplicar com pincel. Porque sempre ficou muito artificial e marcado. Então eu vou usar essas esponjinhas mesmo. Olha, já tá ficando até que cobrindo bastante. Porque eu tava com umas murchinhas aqui. Gente, apliquei na metade do rosto certinho. O mais reto que eu pude. Daqui, do meio pra cá. E eu percebi que ela ficou um pouquinho laranja. Eu vou dar uma olhada aqui no espelho. Tá bem laranja. Ficou bem mais escuro que a minha pele. Aqui pode não aparecer tanto por causa da iluminação. Mas aqui no espelho que eu tô na mão, parece realmente que tá bem mais laranja. Não sei se dá pra consertar depois colocando junto com outra base. Mas agora eu vou aplicar do outro lado. Com essa mesma esponjinha. Só que antes vou aplicar o primer. Tá mesmo com a esponjinha? Não tem problema não. Vou só pôr. Eu tenho a pele oleosa, às vezes eu prefiro não passar os dedos. Esse primer tem um cheiro muito bom. Eu adorei o cheiro dele. Ele tem um cheiro doce. Mas não é um doce enjoativo. É um doce até que bonzinho. Esperar secar um pouco. Pra eu aplicar a base. Gente, tá muito laranja e não só chocolate. Tô triste. Mas vamos aplicar aqui do outro lado. Dessa vez eu tô colocando um pouquinho na esponja e tô aplicando. Com batidinhas sempre. Apliquei em todo o meu rosto esse lado sem e esse com primer. Eu estou olhando o meu rosto aqui nesse espelhinho. Gente, eu tô completamente laranja. Sabe aquelas pessoas que fazem... Como é que se diz? Bronzeamento artificial e ficam totalmente laranja? É como eu estou agora. Nem se eu puxasse até o pescoço ia ficar mais laranja ainda. Literalmente não funcionou pra mim. Essa base. Por causa da cor. Eu vou até comparar com a minha tracta. Só que lá na hora eu achei que a cor era bem parecida. Então eu achei que o número 5 ia ficar muito claro em mim. Só que na verdade talvez seria meu ideal, né? E o que eu posso falar sobre esse lado? Esse daqui eu ainda vejo alguns poros normal. Normal da pele, né gente? Só que... Digamos que ela não é uma base de cobertura alta. Ela quebra um galho bastante. Porque como vocês podem ver, ela não me deixou com marca de expressão. Pelo menos até agora, ó. Eu vou sorrir e não ficou marcado essa linha. E vocês viram que eu passei só uma camada. Eu posso ver meus poros. Então não é uma cobertura grossa. Ela é bem fininha. Como vocês podem ver, ela é uma base líquida. E ela é bem fácil de espalhar. Aí vocês podem ver que aqui, ó. Eu coloquei até que bastante na esponjinha. E ela espalhou super fácil. Não precisei colocar muito produto. Vocês viram que eu até exagerei. Tinha colocado demais. Desse lado eu usei menos. Ela parece uma base que vai durar por não precisar usar tanto produto. E eu acho que ela super cumpre o papel dela, né? De cobrir algumas imperfeições. Mesmo sem eu ter passado nenhum corretivo. Que eu tava com algumas marcas de espinhas. E desse lado, eu vejo que o meu rosto tá um pouco mais glow. E eu vejo que os meus poros tão pouco, um pouquinho, um pouquinho, coisa, mas disfarçados. E aqui debaixo dos olhos, aqui um pouco mais marcou. O lado direito, que eu não passei o primer, marcou mais a linha de expressão. E se eu ficar assim de perto, olhando, eu vejo que ficou um pouco craquelado, sabe? O ruim é que essa luz não deixa eu mostrar pra vocês. Que ficou um pouco mais craquelado aqui. E desse lado, eu vejo que como o primer hidratou, ele ficou bem melhor. Aqui eu vejo que não vai craquelar. Se eu passasse já um pó, talvez já segurasse essa base e ficaria bastante. Bastante tempo. Como essa base promete segurar a oleosidade, eu vou fazer o teste aqui com um borrifador de água. Mas antes, eu vou testar a transferência dela. Se realmente tá segurando, pelo menos nos primeiros, primeiras impressões, né? Se ela transfere ou não. Esse é o meu lado com o primer. E eu vejo que transferiu bem pouquinho, ó. Aqui vocês conseguem enxergar? Bem pouquinho mesmo. Então, não é algo que você vai chegar pra cumprimentar a pessoa e vai deixar uma mancha na roupa dela ou no rosto. Vamos ver desse lado que tá sem primer. Eu mudei, tá? Esse daqui é o que tá sujo. Também foi bem pouquinho, gente. Coisa que quase não dá pra ver. Transferiu um pouco, então, até que pra oleosidade, realmente, ele está segurando nesses primeiros momentos com a base. Agora, vamos ver com a água como ele vai se sair. E eu vou jatear aqui um pouco dessa água no meu rosto. Vamos nos preparar aqui. Vamos ver se vai escorrer ou não vai. Porque minha pele é bem oleosa e eu quero ver como essa base se sai. E se vale a pena comprar outra depois da minha cor. Gente, eu borrifei água pra caramba aqui. Agora eu vou esperar secar. Vou até ligar o ventilador aqui. E já volto pra mostrar pra vocês quando tiver quase seco o meu rosto. Mas a princípio não escorreu. Escorreu. Eu já apliquei a água e não escorreu. Vocês podem ver que tá intacta. Já volto pra vocês verem se ela vai ficar alguma marca ou não. A base que eu molhei já tá quase seca. Só tá um pouco molhadinha aqui ainda no meio. E eu posso ver que escorreu só um pouquinho aqui. Na verdade, não escorreu. Não escorreu assim de ficar marca. Só saiu um pouco da base aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Só que foi uma coisa mínima. Que quase não dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Foi a coisa mínima. Que saiu aqui. Mas, de resto, ela é uma base que você, se molhar um pouquinho, não vai sair escorrendo toda. Que vai dar na cara que você ou chorou ou que você pegou uma chuva. Então, ela até que segura bem realmente. Se você suar um pouco, é capaz de você conseguir ficar mais tempo com essa base. Eu não sei se eu vou conseguir usar ela depois. Espero que sim. Mas, as minhas considerações sobre essa base é que ela serve realmente pra pessoa que não gosta de uma base tão assim rebocão, sabe? Aquela base que é muito forte, que tem uma cobertura bastante alta. Eu notei que ela cobre bastante as manchinhas de espinha e olheiras. Então, pra aquela pessoa que gosta de se maquiar e não ficar com aspecto de boneca, essa base é uma boa opção. E ela vai suprir as suas necessidades. Se você tem pele oleosa também, tudo indica que ela vai segurar mais a oleosidade da sua pele. Sem começar a craquelar ou escorrer. Porque como eu coloquei a água aqui, ela não é de escorrer totalmente, sabe? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixe seu like se você gostou. Eu nem vou finalizar minha pele aqui com vocês. Porque eu vi que não ficou legal pro meu tom. Então, acho que nem vai ter como consertar direitinho. Qualquer coisa, eu atualizo vocês lá no Instagram. Então, já me segue lá no Instagram pra saber de tudo. E se inscreve aqui no canal e deixe seu like. Pra eu saber que você gostou desse vídeo e eu trazer mais vídeos assim. Tá bom? Tchau! Tchau!